Que Bonita A Maria tem Como ela No cabelo põe a fita Como ela Não a sabe por ninguém Tão bonita No cabelo aquela fita Mal morre a noite Ainda nem nasceu o dia Cheada a fonte Vem Maria Lá vai Maria E a lata de água na cabeça Ai Maria Ai Maria Quando desce Mal amanhã Se avizinha Mil olhos Vão seguindo O ano do sol de Quase fechado e a tardinha E as bocas Minha Maria vai ouvindo Pobrezinha Mas tem Pobrezinha Mão morre a noite Ainda nem nasceu o dia Cheada a fonte Vem Maria Lá vai Maria Lá tá a água na cabeça Ai Maria 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 Pra ona Mão morre a noite Ainda nem nasceu o dia Cheada a fonte Ai Maria Lá vai Maria Lata d'água de cabeça Ai, Maria Ai, Maria